Faça o NIRP. Alunos do sexto período de publicidade e propaganda organizam pelo segundo ano consecutivo a Cachorrada da Comunicação na UNIRP. O objetivo é arrecadar dinheiro para contribuir nas despesas da viagem para o FESTAP 2014. Acompanhe na reportagem de Nayara Dallossi. A UNIRP já tem lugar marcado no Festival Universitário de Propaganda, o FESTAP. Para colaborar com os custos da viagem e facilitar a participação de mais alunos, a turma de publicidade e propaganda organiza o FESTAP.